Eu queria passar pra vocês aqui uma dica que é uma estratégia interessante pra gente fazer na segunda-feira, que é um dia depois de um final de semana, que geralmente as pessoas comem um pouco mais do que deveriam, às vezes faz uso de bebida alcoólica, exagera um pouco, tanto no excesso calórico quanto na qualidade dos alimentos. Então a estratégia é praticar o jejum intermitente na segunda-feira. Como que se faz isso? Chega agora a esse horário, às 6 horas da tarde no domingo, antecipe o seu jantar, faça ele agora e faça um jantar rico em proteínas, vegetais, fontes boas de gordura e depois não coma mais. Capriche na hidratação nessa janela do jejum antes de dormir, tente dormir cedo, faça os hábitos de higiene do sono e ao acordar pela manhã capriche também na hidratação. Água com limão, água com limão e própolis, quem usa glutamina pode, não quebra o jejum. Muita água, café e chá sem açúcar e aí você vai quebrar o jejum por volta do meio-dia na hora do almoço, contabilizando aí algo em torno de 16 até 18 horas de jejum. Quebre o jejum também com proteínas, boas fontes de gordura e vegetais na forma de salada. Evite carboidrato simples mesmo antes na refeição anterior e na refeição de quebra do jejum. Fica a dica. Fica a dica.